Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Vamos de resenha hoje. Resenha hoje é um produtinho que eu estava muito afim de comprar, mas estava adiando, porque eu não estava achando e por que? Por que eu não estava achando? Porque no dia que eu fui comprar, eu não comprei e resolvi trazer outra máscara que vocês me pediram, tá? E dessa vez foi diferente, eu fui comprar uma máscara e vi esse produtinho na loja, resolvi trazer ele e a que eu ia comprar vai ficar para depois. É, porque eu sou dessas, tá? Nesse nível, eu vou para a loja para comprar uma coisa, chego lá e eu vejo a que eu queria comprar, eu compro a que eu queria e depois deixo a outra para a próxima, certo? Então vamos lá falar sobre a resenha de hoje, que é uma máscara de hidratação que diz que dá aquele efeito liso, sem química, tá? É uma máscara específica para cabelos químicamente tratados ou lisos naturais, certo? E que serve para ser usada em qualquer tipo de cabelo. Gente, essa máscara é simplesmente sensacional e eu estou viciada em máscara que tenha efeito teia, porque eu fico igual uma retardada brincando com a máscara, tá? A máscara da vez tem produtos componentes indianos, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou a louca dos filmes indianos. É verdade. Tá, então vamos que vamos que atrai a ver, gente. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta para que o YouTube lhe avise que eu estou na área agora de segunda à quinta-feira. Ou, às vezes, à sexta-feira. Máscara da vez é esta daqui, da VITS Cosméticos Natural, que é a Anala. Eu acho que é isso, né? Anala. Anala Indian Secret. Máscara de efeito liso, livre de química. É uma máscara de 250 gramas, mas tem de 500, tá? Gente, essa máscara que eu paguei, se eu não me engano, acho que foi 37, foi 38 reais. Não me lembro, mas foi nessa faixinha, tá? Tem kit completo dela, shampoo, condicionador, máscara, levinho e outras coisinhas, certo? Vamos lá pro nosso passo a passo bem rapidinho aí e já voltamos. Vamos lá, né, meus Nath? Com os cabelos devidamente lavados, vamos agora pra nossa máscara aí. De efeito liso, é a Anala Indic Secret, tá? É uma máscara indiana e ela tem aquele efeito teia. Aquele efeito teia que a gente ama. Fimpermente sensacional. Gente, essa máscara, quando você começa a iluvar o cabelo, você sente o cabelo desmaiar na sua mão e ela já dá um brilho sensacional aí no cabelo, tá? Passei mecha a mecha, iluvando bastante os fios, né? E a linha Anala Indian Secret da Vito Cosméticos, da Vites Cosméticos, tem como principal ativos óleo de Anala e complexo no frizz. A Tâmara da Índia e Amisol Trio, que juntos fazem reposição, difração, lipídia e formam um filme nutritivo sobre os fios, que os deixam macios, leves, sedosos, sem fios. Efeito liso aí que a gente ama. Deixei na pausa aí de 10 minutinhos e finalizei como de costume. Vocês viram aí? Todo passo a passo, aquela coisa super maravilhosa. Gente, o resultado depois dessa máscara. Olha esse cabelo. Ela dá um brilho no cabelo que vocês nem imaginam. Gente, a máscara deixa totalmente o cabelo bem macio, bem gostoso de pegar. Quando você vai iluvando, você sente que o cabelo está desmaiando na sua mão. E quanto mais você iluva, mais o cabelo desmaia. É simplesmente sensacional, tá? Eu evitei o máximo na hora que eu estava ali enxagando, de passar condicionador nas pontas. Então, eu preferi passar o condicionador mesmo só na raiz, onde eu não passei a máscara, certo? E amei o resultado que essa máscara deu no meu cabelo. Deixei o meu cabelo secar natural. Como eu estou mais ou menos 6 meses em progressivo, então a raiz está bem inchada mesmo. E, como vocês verem, né? Olha como está a raiz inchada. Então, eu fiz a prancha somente na raiz, poder baixar mais um pouquinho o volume. E fiz a touca. E olha o resultado. Olha. Cabelo não fica pesado, fica bem macio, brilhoso. Eu senti que deu uma nutrição muito boa nos fios. As minhas pontas melhoraram bastante o aspecto que estava. Olha isso. Cabelo hidratado, com um brilho simplesmente sensacional. Ele está bem desbotado, porque eu não estou matizando ele. Não vou matizar por agora, então estou deixando desbotar bem. Mas, mesmo estando desbotado, olha o brilho que essa máscara deu no cabelo. Olha isso. Essa parte daqui, a parte que está bem desbotada. Então, olha o brilho. Sensacional. Eu amei. Gente, você encontra os produtos da Vites Cosméticos. Tem uma loja de cosméticos, tá? Em qualquer loja aí de cosméticos. É super fácil de achar. E como eu falei a vocês, tem o kit completo deles. Essa Amela Indian Circuit é uma máscara de efeito liso sem química. Mas, lembrando a vocês que aquele efeito liso que sai na próxima lavagem, tá? Ela só vai mesmo ajudar a manter mais o seu alisamento. É um tratamento para prós progressiva. Então, vai ajudar aí a manter o alisamento. Ela não vai alisar o seu cabelo. Ela vai ajudar a manter o alisamento. Ela vem com a tampa de proteção. Uma máscara bem cheirosinha. Com cheiro bem suave. Máscara branca. Essa é consistente. Então, eu posso fazer assim. Porque ela não vai fazer plop. Tá? E ela tem aquele efeito teia que eu mostrei a vocês aí, né? No passo a passo. Olha. Como eu estava mostrando a vocês, ela tem aquele efeito teia sensacional. E as máscaras com efeito teia dão um teor a mais de hidratação. Isso eu estou reparando bastante. Como eu falei a vocês, eu estou usando muita máscara com efeito teia. E ela está, realmente, ela tem um teor de hidratação maravilhoso, tá? Super recomendo essa máscara para vocês, tá bom? Ela tem na sua composição. Eu vou tentar achar aqui, ela tem na sua composição o óleo de ânala associado ao complexo no frizz e tâmara da Índia, certo? É uma máscara branca que você consegue luvar bastante os fios. Simplesmente sensacional, tá certo? Então, é isso aí, meus amores. Mais um vídeo para vocês. Mais uma diquinha. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.